Oi pessoal, estamos aqui no Festival de Gramado com o cineasta Jane Monjardim. Tudo bem, Jane? Tudo ótimo. Ontem foi apresentado o filme dele, O Avental Rosa. Então vamos conversar um pouco contigo, Jane. Me chamou muito a atenção no filme essa mensagem da solidariedade e das muitas pessoas anônimas que fazem o bem. Às vezes não aparecem, muitos holofotes, mas que estão ali no anonimato. Então eu queria que falassem um pouco dessa história e por que quis fazer um filme nesse momento sobre isso. Existem milhares de pessoas que vivem de fazer o bem para as pessoas, de ajudar as pessoas. Eu mesmo tinha a oportunidade de conviver com várias delas, até para a gente poder entender esse mundo, esse universo. É curioso que elas ajudam muitas das pessoas, mas são muitas profundamente solitárias. Então quando, assim, na hora da pesquisa que a gente começou a entender esse universo, quando nasceu a ideia da Alice, foi assim, inspiradora em cima de uma voluntária, ou de várias voluntárias, óbvio, mas que morasse sozinha, que tivesse um pouco de Alice. Essa Alice que a gente mostrou representa milhares de mulheres brasileiras que vivem numa situação difícil financeiramente, porque a política hoje está caótica. você não consegue receber os seus benefícios. Ao mesmo tempo, é uma solidão tremenda, você não tem com quem conversar. Então, quando apareceu esse universo da Alice, eu falei, está aqui a nossa história, está aqui o nosso filme. A produção foi rodada em Porto Alegre, né, com a produtora Cor de Filmes. Eu gostaria que falasse dessa experiência de filmar na capital gaúcha, e como foi o set de filmagem. É, eu já sou meio fanático aqui pelo Rio Grande do Sul. Muita coisa eu filmo aqui, né, desde a Casa das Sete Guedes, depois a vida da gente foi toda feita em Porto Alegre, depois o Tempo e o Vento, quer dizer, eu sou meio... Você sabe que eu gosto muito desse estado, né? Então, sou apaixonado por aquilo, mas, na verdade, é assim. Eu, quando pensei, quando a gente pensou nessa história, eu queria que fosse um lugar que pudesse ser em qualquer país do mundo. Em Porto Alegre tem uma coisa legal. Em Porto Alegre você consegue fazer de Porto Alegre várias capitais do mundo. Você quer uma coisa mais moderna, você tem. Você quer uma coisa mais nostálgica, você tem. E, na verdade, quando eu encontrei Vila Flores, que é um lugar que pouca gente conhece, inclusive o pessoal de Porto Alegre não conhece bem a Vila Flores, né? É curioso. Quando eu entrei naquele lugar, eu falei, nossa, isso aqui pode ser Europa, isso aqui pode ser Sul América, isso aqui pode ser Cuba, como pode ser, enfim, ou pode ser Buenos Aires. Então, foi incrível, assim. Bem, Jaime, muito obrigada pela tua atenção. Então, esperamos que o filme tenha uma longa carreira. Eu também. E aí E aí E aí Obrigado.